Pessoal, eu tô aqui pra fazer um convite pra vocês. Desde que eu era bem mais jovem, tinha um site que eu amava demais e amo até hoje, que se chama TED. Pra quem não conhece, é TED Tecnologia, E de Entretenimento e TED Design. E nesse site, TED.com, você consegue encontrar um monte de palestras legais nesses temas. Agora, como funciona o TED? O TED tem conferências e tem também eventos organizados independentemente por pessoas que admiram o TED. E daí, dentre essas centenas, milhares de palestras que acontecem todo ano no TED, eles escolhem, uma vez por dia, de segunda a sexta, uma palestra pra ser a palestra do dia. E foi com muita alegria que, recentemente, eu abri o site do TED e quem estava lá na página do dia, eu! Eu não acreditava, porque de boa, eu entrava todo dia nesse site, porque na palestra do dia, assistindo. E é um sentimento muito especial ver essa palestra. Bom, resumindo. Foi traduzido pra cinco línguas, nem sabia, era quatro. Tô lendo pra vocês aqui. Inglês, francês, espanhol, português e mongol. Como que acontece a tradução? Alguém que sabe, eu fiz a palestra em inglês, né? Alguém que sabe e amou e quer traduzir pra que as pessoas do seu país também consigam ver. Isso é muito legal. E é absurdo, assim, em três dias já ter cinco línguas. Então, o que eu queria era fazer um convite. Assista, é um vídeo de seis minutos, que te mostra cinco maneiras pelas quais você pode matar seus sonhos. Ou seja, coisas que você deve evitar fazer. Fiz a palestra com todo carinho do meu coração. E eu convido vocês a assistirem. Então, acessa. E você vai ver esse vídeo que eu fiz com muito carinho. Vai contribuir pra gente fazer com que seja um vídeo que seja ainda mais visto ao redor do mundo. Porque é uma honra pra mim levar um pouquinho do Brasil pra essa conferência que é tão global e tão conhecida. É isso aí. Espero que vocês curtam. Qualquer coisa, deixem um comentário aqui no vídeo que eu vou gostar de ler. E obrigada.